Muitas vezes me perguntaram O que é que eu faço pra driblar a solidão? Quantas as vezes Sem nenhuma resposta dei Tentei viver Tentei Ter a felicidade Em busca de um sonho Caminho em certo piso Tento a cada minuto Vou procurar o bastante Librando a infelicidade Chegando na realidade De ser feliz Sangue e suor Em frente Com os olhos Para o futuro Para o futuro Siga em frente Olhando A frente Siga em frente Olhando sempre O mundo está aí 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 O mundo está aí